Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, nesse vídeo aqui Uma notícia que eu achei interessante pra trazer Pois eu não sabia que era nesse nível Olha só o que temos aqui no site do Tecmundo Criador de cheats para pubs de mobile Tinha coleção de carros de luxo, cara Você sabia que era nesse nível, velho? Nesse nível, não sabia, eu sabia que os caras ganhavam dinheiro Mas tem uma coleção de carros de luxo Vamos ver a notícia aqui, vamos ver mais ou menos como é que eles ganharam Vocês vão ter noção aqui e comente se você achava Que era assim também já Você tem a noção que os caras ganhavam tanto assim Um grupo de programadores conhecidos como Cheats Ninja Estavam ganhando milhões na China Com a venda de trapaças para jogos como pubs de mobile De acordo com uma reportagem da Vice Os criminosos chegaram a faturar 70 milhões de dólares E um dos chefes da cadeia de cheats do mundo Possuía até mesmo uma coleção de carros de luxo A Tencent, que é responsável por distribuição de pubs de mobile Montou uma força-tarefa Olha só a Tencent, rapaz E com o auxílio de autoridades locais A polícia conseguiu rastrear e prender membros do grupo A operação ficou conhecida como Chicken Drumstick Ou coixinha de frango Embatida realizada na cidade de Kushan, em janeiro A polícia capturou cerca de 10 pessoas ligadas à fabricação de cheats Os caras lá, apreendendo os computadores dos caras Aparentemente, né? A polícia aqui de Kushan, parece que é um local do lado da China O principal nome por trás do grupo é chamado de Catfish, um dos criadores do Cheats Ninja Segundo a Vice, o programa chegou a ganhar 400 mil dólares por mês Vendendo atrapaças No pub de mobile, cara E graças ao negócio conseguiu agariar uma fortuna avaliada em 46 milhões de dólares Outro meio importante de grupo de cheats era conhecido como Mang De acordo com as autoridades, o vendedor de trapaças Era um dos comandantes da cadeia global de cheats E possuía carros de luxo avaliados em 3 milhões Incluindo uma Ferrari, uma Lamborghini e uma Rolls Royce O patrocínio ainda inclui uma reserva de 4 bilhões Bi-lhões De Bitcoin, mano Ou seja, é muito dinheiro Geralmente a Activision está batendo constantemente para derrubar os jogadores que utilizam trapaças Já a Tencent, por outro lado, é conhecida por atacar a raiz do problema Ou seja, vai direto no cara que está fazendo, vendendo e prende os caras Essa aqui não é a primeira vez que eles fazem a força de tarefa Vocês podem ver aqui outras vezes que eles fizeram Tem até um vídeo interessante aqui, vou botar para vocês Que mostra os caras lá fazendo Tem as planilhas de venda e tudo mais Tem os computadores onde os caras faziam a atrapaça Atrapaça no pub de mal Pelo visto aqui é o Game for Peace Pelo estilo da mira aqui E isso aqui é aquele chamado ESP ESP que você tem várias funções lá Você vai ver onde o cara está, onde está Onde tem bot, onde tem carro, onde tem tudo No mapa dizendo para vocês E aí os caras presos, né, velho? Os programadores presos se lascaram Além de ter que pagar uma multa aí De 46 milhões de dólares, parece Olha lá, a galinha com frango, né Só os carros de luxo, rapaziada, ó Os carros presos dos caras que faziam a atrapaça do pub de mobile E aqui mostra os caras lá, ó Aqui é a polícia, no caso, analisando, né Mas aí nos PC, no PC aparentemente Onde os caras faziam o script e também faziam os sites Onde eles faziam as vendas, cara Se não me engano eles não vendiam e você pegava o hack já Você tem que pagar mensalmente 200 dólares Para ter as funções deles no jogo E eles vão ter que pagar sim, 46 milhões De indenização, certo? Mas, irmão, um mercado que eu não conhecia, velho Não conhecia, não imaginava que era tão lucrativo assim Vocês imaginavam que era tão lucrativo assim, rapaziada? Vocês imaginavam que os caras ganhavam tanto dinheiro, velho? Ah, tem umas paradas aqui Eu quero mostrar pra vocês aqui Vamos ver os comentários da galera aqui na notícia, né A gente falando merda, a gente querendo provocar o outro sempre, né Vamos ver aqui, ó Seguidor da Cimizinho Engraçado, estão fazendo o possível para caçar os chaters Mas o jogo é muito mal otimizado para os dispositivos androides Cara de palhaço, palminha, palminha, palminha Veio o Caleb que manda um O jogo não é mal otimizado Seu dispositivo que é uma bosta Bom dia Eu não sei se o cara responde isso aí só pra zoar com ele também Ou porque é real, velho Se você tiver um celular bom, você ainda consegue jogar de boa Um celular... Eu mostrei você jogando num celular de 700 reais E dá pra jogar de boa Mas se você tem um celular muito ruim, não tem o que fazer Só um milagre Acho que os caras já otimizaram o máximo que dá, inclusive No PUBG Mobile ali, velho Só tem que corrigir bugs Isso tem que corrigir mesmo O cara faz shit e diz que é indetectável Mas não consegue se tornar indetectável pra polícia Stonks se lascou, mano Não é detectável, mano Isso é conversa Ainda bem que não gosta de jogos Mas não gostaria de dinheiro Não gastaria meu dinheiro em shit Mas tem gente que gasta Você pode ver e rir Se os caras fizeram milhões É porque tem gente que gasta E você? O que acha dessa notícia? Acha que é certo prender os caras que fazem os scripts dos jogos Estão lucrando dinheiro com cima disso Ou não? É só pra ficar só banindo a galera que tá usando E deixar os caras criarem lá Porque se toda hora você faz uma segurança no jogo Os caras vão lá e vão quebrar essa segurança Porque vocês viram ali Não é um carinha num quarto escuro, não São equipes mesmo De programadores de alto nível, aparentemente Fazendo a parada acontecer E tem dinheiro pra poder comprar o que precisar E o que quiser Comenta o que você acha sobre isso Me sigam nas redes sociais Arroba Let's Go Droid E no Instagram Tá tudo aqui na descrição Um beijo, um queijo Fica com Deus Se você gostou desse formato Comente pra que eu fique sabendo disso E traga mais notícias desse formato aqui Pra vocês também, beleza? Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!